Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, né? Calma aí que eu abri uma coisa aqui. Estamos aqui para mais um vídeo do canal de Woody West, igual no último vídeo, né? Eu ia falar no último episódio, também no último episódio. E eu personalizei aqui o nosso cavalo Morgan, né? Agora ele tá com os olhos azuis, tá com esse negócio da cara dele, Breedling, que chama em inglês, né? Não sei se a pronúncia é assim, mas ele tá com um negócio roxo aqui, ó. Então a gente vai passar... Eu me fiz um desafio. Eu quero passar uma noite na floresta do urso. O cara pediu aqui, ó. Bora lá, então. Ele vai vir também. Então bora lá. Ó, tem um cara ali, ele tá caçando um bisão. Tem um bisão correndo ali. Tá pegando, tá tirando a gente. Calma aí. O cara, o cara vai atirando que eu vou pilotando aqui o cavalo. Olha, 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 olha. Caramba, ó, o bisão ali, velho. Caramba, o bisão dele é um chifrado no carro. Eu vou sair daqui porque... Tá feio aqui. É melhor aí a gente seguir o nosso caminho e a gente vai lá pra... Caramba, eu caí na água. A gente seguir o nosso caminho que a gente vai lá pra fora, a gente vai um pouquinho mais à frente. Caramba, o cara tá tentando me laçar, velho. Tá indo, parou de tentar me laçar. A floresta do urso. Vamos ver aqui no mapa. Cadê, não pô, essa... Cadê, cadê, velho? Não mostra no mapa, na verdade, né? Mas é bear pra alguma coisa. Pau. Alguma coisa assim. Mas é aqui na... Aqui. Bear, bear, pau, vale. É aqui tem um urso. Eu não sei se é esse urso que tem aqui. Ele é mais forte que os outros. Mas uma vez eu fui atacado por ele e eu morri de primeira. Caramba, vocês viram o lag, velho. Que lagaço. Fui parar. Caramba, tem uns caras que... Ah, mentira, velho. A conexão tá ruim. Tá lagando. Não, acho que a conexão tá ruim, velho. Agora mesmo, sério mesmo. Olha como o cara tá bugadão lá pra mim, velho. Agora acho que parou, né? Eu sei. O tem... Passou por aqui agora, eu acho. Ó, tem um, dois bisões ali. Eu acabei de ouvir. Bisão. Caramba, não posso ficar muito... Com esse bisão aqui, velho. O bisão é revoltado. O urso, ele fica mais pra cá. Mano, eu tenho que ter muito cuidado. Se o bisão for queimar, provavelmente ele não vai tirar o urso. Vamos lá, vamos tentar caçar esse bisão aqui. Tá, ele fugiu de mim. Tá, eu vou pegar a pistolinha aqui. Acabou a minha munição. Caramba, ele consegue subir aqui, velho. Eu tô ouvindo o urso, velho. Ah, matei ele. Eu ouvi o urso. Caramba, tá muito escuro aqui. Eu vou botar a tocha que tá... Bastante escuro. Ó, tem uns caras... Eu vi um cara ali, não sei se foi um cara ou alguma coisa que se mexeu ali. Mas, se eu não me engano... Caramba, é um veado. Eu achei que era um cara. Um veado. Um, dois veados ali. Ó, eu sei... Que você vai ficar mais pra frente aqui. Porque aqui já é o final do mapa, praticamente, né? É, na verdade é o final do mapa. Ali, o urso. Eu fui atacado por ele. Tava eu e mais três pessoas aqui. A gente... A gente tava em cima do trem. A gente, na hora que o urso entrou no tronante, simplesmente teleportou. Pra fora. E eu queria bastante caçar esse urso. Porque ele parece um pouquinho mais forte que os outros, né? E aí vai ser a primeira vez aqui que eu gravar pra vocês caçando urso, né? Eu já consegui uma vez só, mas foi bem difícil. Eu tava com mais cinco pessoas... Não, não foi não. Essa vez eu morri por isso. Tava com mais um amigo. Tinha eu... E mais dois amigos, eu acho. É, foi nessa vez, eu acho. Eu não lembro direito. Cadê o urso? Caramba, o urso sumiu, véi. Cadê o urso, véi? Caramba, o urso. Ali. Calma. Paciência. Toma. Caramba, ele já veio vindo, né? Caramba, ele sobe aqui. Mano, morri de primeiro, ó. Não dá pra caçar esse urso, eu preciso de uma arma mais forte. Aquela arma que eu falei pra vocês, se eu não me engano, foi... Ah, não, acho que foi no primeiro episódio que eu perdi o arquivo, né? Eu não lembro direito. Que é a Winchester. Ela é bem mais forte e dá pra gente dar conta daquele urso ali. Mas ela é sete mil e pouco, então vai demorar um pouquinho pra gente ter ela. Eu tava pensando em gravar esse vídeo aqui, mas minerando mesmo, porque eu quero conseguir alguns minerais pra gente vender, pra gente conseguir logo essa arma e acabar com aquele urso ali, que ele já matou bastante gente. Ali, demora mais. Eu vou na vida louca aqui, ó. Bati a cabeça, mas tô bem. Tá, bora lá. Vou botar aqui pra primeira pessoa. Vamos ver se é assim, galera. Quando a gente não tiver coisa forte o suficiente, a gente vai começar a minerar, vai começar a minerar. Ganhar bastante dinheiro e comprar um cavalo mais rápido lá naquela mansão lá que a gente passou. Se não me engano, foi no episódio passado. Que é, rapaz? Eu tô protegido. Aí ele tá tentando me matar, só que eu tô com o Protected ali do lado. Do lado esquerdo. Superior da tela. Tá. E aí, meu irmão? De boa. Vou botar aqui a amizade. Ele é Wanted. Eu não quero duelar com você, velho. Eu tô aqui na minha. Tá, eu quero fazer uma coisa aqui. Ah, não dá, velho. Eu tô aqui de boa na minha e o cara pede pra duelar. Eu ia lá saindo, mas eu fui burro o suficiente pra deixar o laço rasgar. E olha esse bug aí, galera. Eu odeio esse bug. Aí conseguiu. Porque quando a gente morre pra pessoa, acontece esse bug aí. Tá, mas eu vou ficar na minha. Eu não sei. Não mexer com ninguém. Sem falar com ninguém. Vou ficar minerando. Porque ali eu cometi um erro mesmo. Eu fui tentar laçar o cara, mas... O laço... Ele deu um bug. Não sei se deu um bug. Eu deixei o laço ir antes da hora, tá ligado? Tá, mas eu perdi todos os minérios. Aí aqui... Ah, tá fugindo agora. Foge mesmo. Caramba, vê se o lag tá... Tá meio lagado. O lag lagado. Tá, deixa ele lá, velho. Ó, ele tentou atirar em mim. Se ele tentar atirar em mim mais uma vez, eu vou matar ele. Tá, em 1338 nós temos nesse exato momento. A gente precisa... Pra comprar aquela arma, a gente precisa de mais... Seis mil e no... Não. Cinco mil e novecentos. Exatamente. Cinco mil e novecentos. Cinco mil e novecentos dólares, né? Pra conseguir aquela arma. Eu também queria um ametalhador, só que não vai dar, porque é muito... Vai ser sete mil, não vai dar. A unchester é bem mais forte. Eu acho, então. Eu nunca tive uma arma mais forte que essa... Isso aqui que eu tô na primeira arma, tá? É... O arco, eu não sei se ele é mais forte que essa... Sei lá, se isso aqui é espingarda, não sei o que é. É, mas o arco eu não sei se é mais forte, não. Talvez não seja, né? Eu também o arco não combina muito. Eu não sei se combina muito com o velho ou este, velho. Não sei. Tá. Eu vou ficar mais com essa... Essa arma que eu tô aqui agora. Porque ela é mais... Eu acho que ela... Se for mais forte que... Que o arco, a gente pode se defender melhor, né? É, mas... Essa arma aqui, ela tem munição. Então ela precisa recarregar algum momento. Ela vai ficar lá uns... Uns cinco, seis segundos recarregando. Agora o arco não. É só você atirar pan, mirar e pronto. Você mira, no caso você aperta o botão esquerdo do mouse e segura. E você atira. Aí o arco ele não precisa recarregar, né? Tipo a pistola, essas armas que eu tô aqui, essa... Sei lá se isso aqui é uma espingarda. É uma espingarda de mão, eu acho. Tem essa pistola aqui também. Tem isso aqui, que é uma espingarda. Que precisam recarregar, né? Então, mas o arco ele não precisa. O que vai ajudar muito a gente na hora de outras caçadas. Tipo, caçando um veado, um bisão, alguma coisa assim. Ou, sei lá, um crocodilo também. A gente acerta só na cabeça e talvez dê uma coisa muito melhor do que essa espingarda. Não sei se vai dar, né? Mas vamos continuar aqui minerando. E falar melhorando, mas é minerando. Porque a gente precisa de bastante dinheiro pra comprar aquela arma, como eu falei, né? E também várias outras coisas que vem aí nessa série, né? Que esse aqui é só o segundo episódio. Era pra ser o terceiro. Mas eu perdi o arquivo, como eu falei, um bilhão de vezes. Então, esse aqui é o segundo episódio. Não. Na verdade... O segundo episódio eu tô postando. É, o segundo episódio eu tô postando. Que eu gravei ontem. Mas esse aqui é o terceiro, na verdade. Agora minerar esse cobre aqui. Cooper é cobre, né? Acho que é. Tá, eu vou pro zinco, galera. Na verdade, nem sei se dá pra comentar nos meus vídeos. Que eu boto conteúdo pra criança, tá ligado? Então, não sei se dá pra comentar, mas... Se algum amigo estiver assistindo aí e jogar Wild West no Roblox... Me fala se o zinco, ele vale mais que o ferro. Porque não deve valer. Porque o ferro, ele demora mais pra minerar. Porque você precisa de uma picareta, né? Uma picareta... É, que é essa T4 aqui. Se eu não me engano, é esse novo. Eu não sei direito. Calma aí. É... Tier 4, na verdade. Que é esse. Que é a nossa picareta que a gente tá agora, né? Passar aqui pra esse lado. Mas eu gosto da textura do Zinho. Parece meio que um diamante. Tá ligado? Mas... O problema é que se ele vale mais que o ferro... Eu acho que... Ah, eu tô em dúvida ainda se vale mais ou não vale. Talvez eu pesquise isso depois no YouTube ou no Google. Tá. Mineramos aqui o último zinco dessa caverna. Vamos pegar aqui o cobre, porque também vale bastante. Eu acho que com essa mineração que a gente tá fazendo aqui... Vai valer... Vai valer... Não sei se ele vai chegar a mil. Acho que chega a uns 900, 800. Mas mil, eu não sei. Então vamos ver aqui como é que tá o nosso inventário. Já tá lotado, né? Então vamos vazar, porque já está lotado aqui, né? Chamar aqui o nosso Morgan. E eu ainda tenho que botar o nome do nosso cavalo, né? Porque o Jack já tinha nome, né? Como eu falei, é Jack. E ele era um Cleveledge Big. Mas vamos botar aí. Vamos botar o meu cavalo. Bota aqui. Se alguém puder, algum amigo aí. Vou perguntar pra algum amigo um nome legal pra botar no meu cavalo. Que talvez ele já esteja com o nome no próximo vídeo ou daqui a uns vídeos. Eu vou pra loja de cá, porque... Lá aqui eu tenho nessa loja aqui da Bronze City. Eu posso vender com proteção, porque eu não sou wanted ou killer. Aí é melhor pra gente não perder os recursos. Eu recomendo muito pra quem não é wanted ou pra quem não é killer. É sempre vender na Bronze City que você fica protected. Que é esse negócio aqui do lado. Ai, tô em primeira pessoa. Esse negócio aqui do lado onde tá o indicador do mouse. É tipo um escudinho que você tem quando você vai pra alguma safe zone. Em algum lugar, né? Que tem a safe zone. Mas você tem que ser cidadão. Não pode ser o anta de o killer. Então eu boto aqui a primeira pessoa. E vamos vender. É, 960. Como eu falei, ia dar uns 900 e pouco, né? E agora vamos aproveitar um pouquinho que a gente tá com o nosso cavalo aqui. Talvez eu... Na verdade, talvez não. Eu vou lá dar uma voltinha no pântano. Pra ver se a gente consegue caçar um crocodilo, né? Porque nessa série a gente só caçou... A gente caçou algum crocodilo. Não, crocodilo a gente não caçou ainda não. A gente já caçou bisão. Mas não ca... Se não me engano, foi o único animal que a gente caçou. Foi um bisão. Eu tentei caçar um crocodilo no último episódio, mas... Não, no penúltimo episódio, na verdade. Mas não deu muito certo. Ainda ele me deu duas mordidas na perna. Tá, bora lá. Eu vi um... Aquele negócio de tribal. Só que não dá pra identificar de onde veio. Tá aqui a tribal forest, né? Eu acho que é a tribal forest já. É, a braleta e a tribal forest. E aqui é o swamp, que é o pântano. E eu... Alguém tentou atirar em mim. Como é que eu tô analisando? O terreno. 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 Tá, eu acho que eu vi uma... Uma... Tipo, um vulto de bala... Tipo, um vulto amarelo pra cima. Uma bala vindo... De lá, mas eu não sei se foi de lá. Caramba, tem um crocodilo bem na minha frente. Eu nem vi, véi. Sai daí. Eu vou tentar caçar aquele crocodilo. Caramba, eu vi. Aquele ali. Ai, eu sou muito ruim de mira, véi. Acertei. Ai, ele não morreu. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ai. Ai, eu bati na árvore. Bati a cabeça bem na árvore. Levanta, cavalo. Ai. Bota lá. Ai, o crocodilo tá me seguindo. Não tá não. Tá, bora lá. Caramba, eu sou muito ruim de mira, véi. Acertei. Caramba, eu errei todas as balas. Eu só acertei uma. Tá, eu vou tentar com essa espingarda de mão aqui, ó. É curta distância, né? Então eu vou me dar mal, eu tenho certeza. Caramba, o tamanho daquele crocodilo. Eu não sei se varia de tamanho, né? Caramba, esse crocodilo é muito blindado, véi. Ele tomou seis tiros, eu acho, dessa arma. Ele não morreu. Morreu finalmente, né? Mas... Vem aqui, Morgan, que não tem nome. É, bora lá. Vamos recarregar aqui. Eu não vou caçar mais nenhum crocodilo, não, porque não faz sentido, né? Pelo menos caçamos um crocodilo. Eu falei se ia passar uma noite em algum lugar. Eu não lembro. Eu falei que ia dar uma volta no ponto. Eu não lembro se eu falei que ia passar uma noite em algum lugar. Nós demos aí uma volta no ponto, caçamos ali um crocodilo, jacara, sei lá o que, né? Mas aqui é o lugar do urso, que vai ser pra outro vídeo. Quando ele estiver mais forte, mais preparado, a gente vai caçar a fera. É o urso, né? É o... Eu falo de dinossauro. É o... É o animal mais forte do jogo, eu acho, né? Se eu não me engano, talvez ele seja menos blindado que o crocodilo. O crocodilo, ele me deu ali 60% de dano, né? Que foi bastante. Ele só deixou com 40%. O urso, ele dá, se eu não me engano, o urso dá mais dano, que ele me dá 80% de dano. Que é, tipo, crítico. E... E o... O jacaré, ele tem mais vida, né? Eu acho que é isso. Tá, bora lá. Ali foi de onde eu vi. Eu vi o vulto, tá? Não sei. Agora, eu fiquei em dúvida dessa encruzilhada aqui. Se eu... Eu vim de lá... Não, eu vim de cá mesmo. Porque tem dois lugares ali. E aí eu tenho o forte. Deixa eu ver se eu achar aqui no mapa. Eu tô onde? Eu tô aqui. Não, não falar... Não falar o nome do forte. Se eu não me engano, é forte. É forte alguma coisa. É. É tipo, muito... Muito... Muita referência ao Red Dead Redemption. Que eu nunca joguei, mas queria jogar, né? Aqui já sei, fiz um, né? E aqui quem tiver, encerra o vídeo. Essas pessoas precisam ver o final do último vídeo. Foi muito massa. Eu pulei dessa cachoeira aqui, que tem na Bronze City. E tipo, eu caí de cara. Quero ver. Vê lá o final do... Segundo episódio. Que era pra ser o terceiro. Tá, eu vou fazer isso de novo. Então, esse foi o vídeo que eu achei com o cavalo aqui. Então, vocês tenham gostado. E vou pular da cachoeira. Na verdade, não vou não, porque eu ainda tenho outros vídeos pra gravar. Então, talvez no último vídeo desse dia eu pulo da cachoeira. Então, esse foi o vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.